Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz. Vamos nesse momento tratar de um tema importante, o divórcio. Quero falar para você que ainda existe a separação. A separação não morreu, ela existe. Nós tivemos alteração. A partir da emenda 66 de 2010, não é mais necessário, obrigatoriamente, fazer a separação para depois fazer o divórcio. Lá no passado, o que a gente fazia? Quando o cliente nos procurava, nós fazíamos uma separação, esperava passar o lápis temporal. Esse lápis temporal, quando passava, após a decisão da separação, nós tínhamos que fazer uma outra ação, que era a ação de conversão de separação em divórcio. Ou seja, a parte gastava duas vezes. Duas ações, ações diferentes. Por mais que a distribuição normalmente era feita por dependência, era uma ação nova, uma petição nova. Muito ruim, né? Absurdo. Então, a emenda constitucional, na minha opinião, é 66 de 2010, foi um grande avanço. Poxa, quem decide a continuidade no relacionamento não é o casal, não é a justiça que tem que se meter. Eu sou a favor de tirar totalmente o poder da justiça, principalmente no que diz respeito às situações de relacionamento. Eu acho que proteger, sim, contra agressões, né? Uma proteção, claro, para o menor, a criança, o adolescente. Mas o divórcio é muito particular, né? Sem sentido, realmente é algo absurdo, na minha opinião. A emenda 66 de 2010 é um avanço, permite fazer o divórcio direto. Quando eu falo divórcio, vale a pena você saber que tem um divórcio litigioso, briga, cansativo, demorado, tem audiência. Se tem partida de bens, pode demorar ainda 10 anos. Complicado, né? Já o divórcio consensual, por mais que seja difícil, o casal tenha que negociar, o casal tenha que cada um diminuir os seus direitos, né? Baixar a cabecinha um pouquinho, mas é a melhor situação do mundo, porque é rápido. O divórcio consensual, em 3 meses, 6 meses, no máximo, está saindo. É muito bom. Sem falar que quem decide a vida do casal é vocês, né? Porque você, no divórcio consensual, vocês que vão chegar ao consenso da partilha de bens, da guarda dos filhos, se é compartilhada, se é unilateral, da mudança de nome, se vai voltar a usar o nome de solteiro ou solteira, ou vai continuar usando o nome de casado ou casada, a visita, direito de visita. Olha que legal, vocês chegaram a um consenso do que é melhor para vocês e para o filho de vocês, se tem filho. E a divisão de bens é sensacional. Quando é judicial, litigioso, não que o consensual não possa ser judicial, que também pode, o litigioso é briga, é o juiz que vai decidir, é a justiça, é o poder judiciário que vai decidir. Isso não é legal. Então, divórcio nós temos o consensual e o litigioso. O consensual não tem briga, é um acordo, o juiz só homologa. É litigioso, tem briga, a justiça que decide. O divórcio pode ser feito no cartório, tabelhão de notas, não vai no cartório errado. Lembrando que, obrigatoriamente, tem que ter um advogado para ler, conferir e assinar a escritura pública. E não aceite indicação de cartório. Na minha opinião, é um crime. Como que pode o cartório indicar um advogado? Não pode fazer isso. E se fizer, denuncie. Dá para denunciar na corrigidoria. Cartório não tem que indicar advogado. O cartório, o escrevente que indica advogado, ele não é honesto. Ele pode ser dispensado, se o oficial do cartório ficar sabendo, ele vai ser dispensado, mandado embora do cartório. Não pode. E o cartório pode sofrer um procedimento na corrigidoria. O escrevente, quando indica um advogado, está indicando ao advogado a confiança dele. Que proteção que você vai ter? Nenhuma. Não caia nessa, tá? Ah, mas o advogado cobrou 500 reais para assinar o divórcio. Não caia nessa, tá? Isso não pode acontecer. Eu sou totalmente contra. O escrevente que faz isso tem que denunciar. Corrigidoria. Não pode fazer isso. Mesmo porque tem escrevente que indica, né? Indica o advogado e ele racha meio a meio os honorários. Coisa feia, coisa suja, né? Então não pode fazer isso, tá bom? Então, divórcio. Se você for fazer, você tem que escolher um advogado da sua confiança, uma indicação, alguém que seja especializado nisso, né? E aí ele vai te orientar se realmente você quer fazer no cartório ou quer fazer no judiciário. No cartório, para fazer no cartório é mais caro, sim. Não pode ter briga, senão esquece o cartório. Não pode ter menor nem incapaz, ok? No judiciário, vale tudo. Eu uso o judiciário, seja consensual, seja litigioso com briga. Olha a dica de ouro que você tem que dar para o seu advogado, né? Você, advogado, está assistindo o professor Júlio aqui, que você tem que fazer para ajudar o seu cliente. Pede antecipação do divórcio quando tem partilha de bens, por quê? O processo de divórcio vai continuar em relação à partilha de bens, mas o divórcio já sai antecipado. E aí todo mundo já fica contente, porque já existe o divórcio de fato. Então é perfeitamente possível no divórcio litigioso, por mais que tenham bens a dividir, pede antecipação do divórcio e continuação só a respeito da partilha de bens. É sensacional isso, não perde essa oportunidade, tá? Duas dicas que eu vou dar para você, advogado, meu aluno. Não deixe de pedir antecipação do divórcio quando tem partilha de bens e faça o divórcio direto conforme a emenda constitucional meia-meia-2010. Se você fizer a separação, sabe o que vai acontecer? Você vai criar um prejuízo ao seu cliente de tempo e de honorários, porque ele vai ter que fazer uma outra ação para conseguir o divórcio, tá bom? Oriente sempre a conciliação, o divórcio consensual. Se não for possível, por falta de requisitos, porque existe uma briga de fato, não tem jeito. Vai para o litigioso, mas cuidado, tá? Sempre a melhor situação é o consensual, com certeza. Oriente seu cliente a respeito disso. Divórcio e casamento, união estável de solução, não vai confundir que é feio, tá? E no divórcio, nós vamos cuidar da partilha de bens. O Brasil é muito grande, tem judiciário que pede para unir as ações de alimentos, ações de guarda, visita, e tem judiciário que não aceita isso por entender que são as ações separadas. Vai depender do Estado. O Brasil é muito grande e tem entendimentos diferentes, tá bom? Um abraço para você e até a próxima aula.